O frio não deixou ninguém parado. No segundo dia, a festa do cavalo atraiu milhares de pessoas. O primeiro show foi no palco da Estância e contou com a presença e talento do grupo de rock Tia Anastácia. O primeiro show foi no palco da Estância e contou com a presença e talento do grupo de rock Tia Anastácia. Logo após o show da banda Tia Anastácia, foi a vez do sertanejo, do marcunda da arena do Parque de Exposições. César Menotti, um grande violeiro E Fabiano, que tem uma voz privilegiada Firmaram seu nome entre os artistas mais populares de Minas Gerais Firmaram seu nome entre os artistas mais populares de Minas Gerais Firmaram seu nome entre os artistas mais populares de Minas Gerais Firmaram seu nome entre os artistas mais populares de Minas Gerais A música sertaneja é uma das mais ouvidas do Brasil E não é à toa que essa dupla faz tanto sucesso Estou falando deles, César Menotti e Fabiano O sucesso começou da família, né? É, a família que nos incentivou desde o comecinho da carreira Muito antes de a gente pensar em ser artista Sempre tivemos o apoio da família E Lafayette tem uma grande parte de responsabilidade Por esse trabalho que a gente conseguiu levar pelo Brasil todo Como é que é voltar aqui de novo para fazer mais um show? Está sendo maravilhoso, né? Estamos tocando em casa, né? Comecinho da carreira foi aqui A gente viaja muito pelo Brasil E hoje, podendo estar tocando aqui, é muito bom Como é que está aí o novo CD de vocês? Graças a Deus, já mais de 100 mil cópias vendidas A gente está muito feliz E qual que é a música, assim, mais pedida do show? Ah, com certeza, ainda é leilão Estou apenas na loucura Ninguém mais me segura Por favor, nossa vida Eu já fui Eu amei, minha liberdade Nossa peça tem saudade Seguimos da novidade O coração Se quer que o amor não dá mais para você Mas eu entendo já Eu quero a felicidade O sabor da verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer o meu irmão Nem mais para o meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer o meu irmão Nem mais para o meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui, eu levo Minha liberdade Para você A de trabalho está sendo a... Está sendo do lado esquerdo Para finalizar, tem jeito de vocês cantarem um pedacinho para a gente? Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que está morando aqui do lado esquerdo Mais que uma semana E você nada de corresponder Doze e meios conectados Mais de sete dias Sem você ligar e nem atender Nem ao menos para dizer um amor Só preciso de vender Para que eu pudesse entender E eu que não consigo nada Sem você e a mim Nesse amor Não é mais ouro a minha Eu nem sei Eu vou ser Eu sei o seu amor a mim Abre o barco, abre o barco Quando volta pra mim E se eu não aprendi a te esquecer Abre o barco, abre o barco Quando volta pro teu coração Me levou Mas não posso me vencer Você Abre o barco, abre o barco Quando volta pra mim Me descoce Eu não aprendi a te esquecer A andar do barco, abre o barco Quando volta pro teu coração Minha vida ficou live Só se eu não me dou Eu não aprendi a te esquecer Eu não aprendi a te esquecer Eu não aprendi a te esquecer A andar do barco, abre o barco, abre o barco Eu não aprendi a te esquecer Eu não aprendi a te esquecer A andar do barco, abre o barco Quando volta pro teu coração Eu vou e mais não posso viver sem você Abre o dedo, dá o ponto, volta pra mim Me desculpe se eu não me perdi a te esquecer Abre o dedo, dá o ponto, volta pra mim Minha vida ficou e sozinho Eu vou e mais não posso viver sem você Abre o dedo, dá o ponto, volta pra mim Quero estar em seus braços e ouvir você Te amo, te amo, te amo, te amo Quero estar em seus braços e ouvir você Te amo, te amo, te amo, te amo Quem ama Lafayette, levanta a mão e bate Quero estar em seus braços e ouvir você Me desculpe se eu não me perdi a te esquecer Muito obrigado, mais uma vez Galera querida, você é conselheiro Lafayette Nós esperamos poder voltar aqui o mais breve possível Se Deus assim nos permitir Que Deus abençoe todos vocês Que Deus acompanhe vocês na volta pra casa Um beijo no coração Valeu moçãs Tchau 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 Tchau